Uma colisão frontal entre um jerico e uma motocicleta causou a morte de um motociclista no início da noite desta quinta-feira na RSC 480 em Herval Grande. De acordo com populares, o condutor da moto, Juliano Carvalho, de 31 anos, não teria visto o jerico na rodovia e atingido frontalmente o veículo agrícola. Com a força do impacto, o pé dele foi amputado. Juliano chegou a ser socorrido pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Valentim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e será investigado agora pela Polícia Civil.